Agora a gente fala com os gêmeos. Os gêmeos, vamos lá. A rapinha e a bolinha na tela. Baralho novinho, né? Até gostoso para embaralhar, né? Ele é maravilhoso. Esse aqui é o da bombom cigana. É? Energizado, devidamente consagrado. Já vem cheio de energia. Cheio de energia. O lance é o seguinte, gente. Alguns relacionamentos também aqui mostram a tendência de término para os geminianos e geminianas, tá? Mas é um fim de ciclo também necessário. Outras coisas que eles mostram com essa carta aqui é o seguinte. A possibilidade de vocês, de repente, dentro do relacionamento de vocês, fazer uma limpeza. Que tipo de limpeza? Limpar as ideias que não são boas. Limpar aquela boa e velha DR que dá aquela ajeitada no geral. Limpar o restante que não presta. Limpar pessoas que estão, de repente, dentro do seu relacionamento, inserindo informações que não são positivas e fazendo com que você brigue com o seu companheiro ou companheira. Coisa do gênero, tá? Essa limpeza é necessária e ela pode acontecer muito em breve. E aí, o que acontece? Novas colheitas podem ser feitas mais pra frente. Aí, entre safa acontece e você começa a ficar mais feliz dentro dos seus relacionamentos, tá? Pra quem não tem um relacionamento, a chegada de alguém bem importante pra cortar essa maré de azar aí. Essa secura, né? Essa maré de, ah, não tenho ninguém, não quero... Não, pode acontecer sim. E tá chegando alguém pra finalizar isso de uma forma muito boa e positiva. Na saúde, a cigana aparece aqui dizendo assim, vai haver recuperação? Sim, tá? Principalmente para os estados depressivos dos geminianos e geminianas que possam estar nos assistindo agora e possam estar passando por depressão. Ou vai por bem ou vai por bem. Não tem muito o que falar aqui nessa carta, não. A cigana mostra o caminho, tá? E um caminho com ritmo, a volta da sua frequência positiva do geminiano e geminiana trazendo aquela emoção positiva à tona novamente através da gratidão e do perdão, tá? Se você tá dodói, vai ter restabelecimento. E pra dinheiro? Contratos a caminho pra quem já está trabalhando, emprego pra quem não está trabalhando, muita positividade, muita luz, paz de espírito, cursos a caminho, venda de imóveis. Olha, tá tudo muito bom para os geminianos e geminianas essa semana. Aproveita que a energia tá positiva. Ótimo! Beleza de semana pra você de gêmeos.